bom dia boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas meus amigos estou aqui ó meu amigo vou fazer aqui um canteirozinho para plantar aqui um canteirozinho de coenho peru verde fazer um canteiro aqui na terra dessa aqui nessa vasa e aqui vai dar um vento muito de medo se Deus quiser vocês vão acompanhando aí meus amigos passo a passo aí a trabalhada do Luciano e daqui para frente a plantação aqui é plantando e a colheita viu é isso aí né né minha galera desse jeito a gente tá não aí tá sequinho aí né dá para plantar os que eu creio que dá para plantar aqui é a mudinha do couve que tu acha fazer um loirãozinho para fazer a mudinha do couve aqui tá malengo aqui ó aqui o doutor tá olha o pé tá afundando viu é um canteiro bom aqui tá ligado e se tu fizer assim eu vou trazer a bica por aqui ó no na bica porque aqui a água já vai pegar a vala para esconder para lá para a gente roubar essa vala aqui daqui a quando o coentro e a água já descendo pela fala eu chego aqui ó é a gente que isso tá malengo tá ligado aí gente ó o oceano continua fazendo o leirão né dando procedimento aqui no leirão nos canteiros né do bom eu entro eu já tomei um banho bom ali ó ó de bica pense numa delícia ó nesse solzinho quente quando o Luciano trabalhava aqui eu tava tomando banho de bica foi Luciano desse jeito né ele tá aqui ó 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 Ele já achou a água, ele já achou a fonte, aqui é o lugar da água, aqui ó, é o nosso pezinho de abóbora, ó, é do milharal aqui ó, na beira da bica, aqui passa o riacho que vem da bica aqui, ó, descendo, aqui embaixo né, e aqui tá nosso pezinho de abóbora, e nosso milharal tá assim ó, só alegria, ó, pezinho de banana, aqui tá, aqui ó, já na beira do lago, do riacho né, passa aqui ó, aí aqui ó, quando o coentro tiver com sede né, só ia pegar a água aqui do lado ó, e aguar o coentro né Luciano, tá vendo, desse jeito, não passa sede, esse coentro não vai passar sede não, Ainda tá meio molendo ainda a vagem né, a vagem ainda tá meio mole, não tá bem chuta ainda né, mas o Luciano resolveu prontar coentro, pra ver como é que vai dar né, Bebeu um ladinho na bica né, deu sede, deu sede? Tô fio, Pra jogar em cima né, pra ajudar né, Agora já tá de água pra tomar, deu sede, tá boa pra tomar banho, Eita, E ele vai tomar banho gente ó, Homem, já tava quente do sol homem, Mas a água tá boa, boa de verdade hein, Você entra debaixo dessa água, não dá vontade de sair mais não, Tão boa que ela tá, Pensa numa água boa, E daqui tem mais milho gente ó, nossos milharalzinho, Sai plantando por aqui ó, Prantação de banana, Nossa plantaçãozinha ó, O vento tá balançando elas, Ô menino, Isso não é goiabaná maracujá, Eita meu Deus, é pra ir, Quem já viu isso? Não pode chupar caroço de maracujá, Não pode, Não é bom, Não faz isso homem, Até aqui tem umas mosquinhas chatas, Que mordem viu, Tá espando limão é, Olha a cara do homem, Tá parecendo aqui que tá espando limão, Maracujá é limão isso aí, É, maracujá é pra fazer suco né, Não é pra chupar assim, Isso, Meu Deus, Esse aí viu, é bom de boca, Esse aí não tem fastio não, Olha o fastio do homem, A gente chupava, É, chupava não né, A gente gostava de bater no açúcar, E comer com caroço, Mas só que não é legal, Comer o caroço né, Do maracujá não é muito bom não, Pronto, Deu uma paradinha aqui gente, Foi ali ó, Pegar estrume, Olha, Ele vem ali carregado, Igual um burrinho sem rabo, É o burrinho de carga ali ó, Olha pra isso, Olha, 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 O negócio aí tá, Olha, Só o pó da rabiola, Vou buscar uma terrinha preta, Pra melhorar, Oxe, Esse não é pra começar velho, Aqui se chama estrume, Um chama estrume, Outro chama estrume, Não sei, Não sei exatamente o nome correto né, Cada um tem seu jeito de falar né, Tem que buscar mais né, Com enxada né, Com enxada, Com enxada mais rápido, Não, 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 Fala o que, A gente jogou a pedra, A pessoa quer cair, Isso tem que tomar o peito, Um filme foi só de aparecer, A gente jogou mais rápido, Tem que sair, Vamos lá. daqui a pouco o leirão está pronto para plantar as sementinhas eu vou lá buscar enquanto tu arruma aí eu vou lá buscar a semente ok ele já botou o estrume agora ele está fazendo as como é que chama isso aí uma levada a levadinha para fazer para plantar o coentro está tudo concluído finalizando o canteiro já meus amigos ele está finalizando aqui de cobrir aqui o canteirozinho tudo plantado agora eu já trouxe umas folhas secas que foi lá do outro canteiro para cobrir aqui cobrir no modo sol cobrindo a minha galega isso bebê isso bebê uma coisa pouca não deu para mim não não é? você está falando da semente e aí Pode colocar o resto em cima, não tem problema não. Quanto menos sol ele levar melhor, pronto, positivo minha galera, tá chique, então é isso aí meus amigos, canteirozinho pronto, todo plantadozinho, vou instalar a mangueira aí pra aguar, o sol tá quente aí, deixar o sol frio a mais, depois eu instalar a fita aí pra aguar ele, vou ligar a bica já, mas ela gostou do banho de bica, viu, tá muito quente. Cansou a galeguinha, a galega cansou. É isso aí meus amigos, é mais um vídeo aí para o canal, espero que vocês gostem, né, mais um dia aqui na Mação Sossego, vou finalizando por aqui e agradecendo a cada um de vocês, primeiramente a Papai do Céu e agradecendo a cada um de vocês que me acompanha, né meus amigos que acompanha aí o meu dia a dia aí, você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus continue sempre lhe abençoando, a cada dia mais você e toda sua família. E você aí que gosta aí do carnaval, né, um bom, uma boa brincadeira aí de carnaval para vocês aí, se divirtam bastante, né, que o carnaval chegou e chegou chegando, né. E é isso aí meus amigos, aqui o Luciano aqui é assim ó, é carnaval, é feriado e tudo é aqui ó, não tem negócio de estar no meio do carnaval não, porque o Luciano tem que estar aqui na roça aqui. É nóis meus queridos, fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau meus amigos, e amanhã nós estaremos juntos, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau e até amanhã.